Boa noite! Atenção condutor que trafega na região nordeste de Minas Gerais. Animais soltos na pista podem causar acidentes. Com a chegada das baixas temperaturas, os animais procuram oferta de alimentos às margens de rodovias e chegam a pular o arame em busca desses alimentos. A polícia recomenda atenção redobrada. Os funcionários do DR foram até a rodovia e registraram a ocorrência. A pista foi interditada e os animais foram soltos em um terreno particular. A margem da MGC 418 na saída de Teoflotone, sentida na NUC, outra ocorrência. Segundo a polícia rodoviária, um risco de acidentes graves. Semana sim, semana não. A gente faz alertas, a gente chama a atenção das pessoas envolvidas, mas é um problema que persiste. O animal na pista, ele é prenúncio de uma tragédia. Nós sabemos que aqui na nossa região esse problema tem sido recorrente. Nós temos buscado apoio junto ao sindicato dos produtores, temos buscado apoio junto à imprensa para estar alertando as pessoas que possuem animais. Nessa época do ano, por conta das baixas temperaturas do inverno, o capim fica seco e às vezes os animais saem das propriedades e atravessam simplesmente a rodovia para buscar alimento do outro lado da pista. E aí ocorrem os riscos de acidentes. Principalmente agora está aí chegando a época da seca, é comum os animais e animais fujões quebrarem cercas e virem para ir para a pista. E um animal na pista, dependendo da situação, ele causa uma verdadeira tragédia. No trecho da MG211, em Itaipé, o carro foi danificado por bater contra animal solto. Segundo o militar rodoviário, ações com produtores rurais podem evitar esse tipo de situação. São várias as possibilidades que a gente tem aí de estar minimizando esses problemas. Primeiro, os produtores aí que são pessoas 99,99% do bem, para não generalizar e falar que são 100%, são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras que têm o cuidado com seus animais. Muitas das vezes, quando acontece uma situação dessa natureza, é devido aí à falha e o animal invade, tem animais fujões e isso pode acontecer. As cercas guardam as divisas de propriedades rurais. As margens do asfalto, a situação é reforçar o monitoramento de mourões e arames para uma redução do número de acidentes. Verifiquem as suas cercas, verifiquem o entorno de suas propriedades, principalmente se elas for ao longo da pista de rolamento, porque um animal na pista, se for envolver em acidente, traz grandes complicações para o produtor. Os donos desses animais podem sofrer punições. As complicações, elas estão bem, elas antecedem o acidente. Um simples animal na pista, se for envolver aí a má fé por conta do produtor, isso aí vai implicá-lo desde uma omissão de cautela até uma lesão corporal e até um homicídio, dependendo da circunstância que o fato concreto envolver. O policial faz apelo aos usuários para evitar acidentes com bichos soltos nas estradas do Nordeste Mineiro. Qual que é as nossas dicas? Primeiro, ao condutor do veículo. Nas rodovias, primeiro é manter aí uma questão, uma velocidade de segurança. Isso já inibe muitos problemas.